Música Música A Dialogando con Latinoamérica Radio Roma Futura.it Era la música do Brasil Era el Brasil Yes Trio El brano de Antonio Carlos Jorim Wave Música Y ahora nos vamos a su aeropuerto Al su aeropuerto Al aeropuerto Del Galeão Que se llama Antonio Carlos Jorim Aprender el aeropuerto Y andiamo Música 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 A Quinto Sono le 1649 Fa 13 gradi Música 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 A Roma são os 23.49, faz 19 grátis e o céu é parcialmente nuboloso. E agora sim, informações do Equador. O Universo, um outro jornal em resistência no Equador. O Universo, um outro jornal em resistência no Supercom, a Superintendência da Comunicação do Equador. E este organismo foi sentenciado a pagar uma sanção do 10% do promedio de faturamento trimestral. Seria cerca de 35.000 dólares, a cifra mais alta que se deve pagar por uma sanção do esse tipo. E isso aconteceu por não publicar integramente um texto da Secretaria de Comunicação. O Rotativo se é negado a satisfação da requer, argumentando que esta requer é uma intromissão heritorial. Mas publicou um pedido enviado pela Secretaria de Comunicação. 350 policiais anti-Somoça não controlaram as violentas manifestações na Escola Mejia, a Quito. O tráfico no entorno da Escola Mejia se é normalizado ieri dopo o evento. A Via Arenas, no centro de Quito, foi feita por mais de uma hora devido às manifestações protagonizadas pelos estudantes. Sassi, San Pietrini, restos de Faló e Bastoni foram restados na rua depois da confrontação entre estudantes e policiais. No momento, só se é sabido que um minorenneu foi levado à DINAPEN, quer dizer, à Direção Nacional, para o bimbo e o adolescente, para depois consená-lo aos seus filhos. No entanto, o presidente Correia retirou temporariamente dois projetos que prevêvam a saída das taxas. E nesta semana foram provocadas manifestações de protestas. E agora sim, a música do Equador, e o grupo Papa Xangô, e o Brano Dos Corazones. Vamos! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Bogotá sono le 17, va a 15 gradi e il cielo è coperto. Mentre che a Roma è mezzanotte, fa 19 gradi, il cielo è parzialmente nuboloso. E ora le informazioni della Colombia. Il santo insiste in accelerare il processo di pace con la guerrilla delle Farc. Il presidente colombiano, Juan Manuel Santos, assicura che il tempo si è a origine e non si può dare come raggiunto un accordo finale. Così dice il mandatario in un foro del Apache a Oslo, Norvella.